O século XIX na América do Sul foi palco de um grandioso espetáculo histórico, as lutas pela independência das colônias espanholas, assim como também de Portugal. Movidos por ideais de liberdade, autodeterminação e a insatisfação com o domínio colonial, os povos sul-americanos embarcaram em um épico processo de emancipação política que resultou na formação de novas nações e na redefinição do mapa geopolítico da região. No entanto, essa jornada não foi um caminho linear e homogêneo. Ao longo do processo, diferentes visões sobre o futuro das nações recém-independentes se chocaram, dando origem a rivalidades e divergências entre os líderes independentistas. Entre as figuras mais proeminentes dessa época destacam-se Simón Bolivar e José de San Martín, dois grandes líderes com ideias distintas para o futuro da América do Sul. Simón Bolivar era um visionário que almejava a união das nações sul-americanas em uma única federação poderosa, a Grã-Colômbia. Inspirado pelos ideais da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, Simón Bolivar defendia um governo central forte e a criação de uma identidade continental unificada. Em contraste com Simón Bolivar, José de San Martín, o libertador do Sul, adotou uma postura mais cautelosa e pragmática, reconhecendo as diferenças culturais e políticas entre as regiões da América. San Martín defendia a independência individual de cada país, priorizando a consolidação das novas nações antes de qualquer projeto de unificação. As guerras de independência na América do Sul foram marcadas por intensas batalhas, heroísmo e sacrifícios. As tropas coloniais espanholas enfrentaram a resistência tenais dos exércitos libertadores compostos por diferentes grupos e classes sociais que buscavam a liberdade e o controle da região. Em 1810, as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, deram o pontapé inicial para o processo de independência na América do Sul. Influenciado pelas ideias iluministas e pela Revolução Francesa, assim como também pela própria invasão que a Espanha sofreu, os líderes argentinos declararam sua autonomia da Espanha. A Guerra da Independência Argentina se estendeu por vários anos, marcada por vitórias e derrotas, até a consolidação da Independência em 1816. No Chile, a Independência foi conquistada em 1818, sob a liderança do general Bernardo Oíges. Após anos de lutas sangrentas, as tropas chilenas, com o apoio crucial do exército de San Martín, derrotaram os espanhóis na Batalha de Maipú, selando a independência do país. O Peru foi palco de uma das batalhas mais decisivas da Guerra da Independência Sul-Americana. Em 1821, as tropas de San Martín e Bolivar se reuniram e derrotaram os espanhóis na Batalha de Junín, libertando Lima e abrindo o caminho para a Independência peruana. Em 1819, Bolivar proclamou a criação da Grã-Colômbia, unindo os territórios da Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá sob um governo único. Apesar da união política, a Grã-Colômbia logo se viu abalada por conflitos internos e divergências entre os líderes, culminando em sua dissolução em 1830. Em 1825, a Bolívia conquistou sua independência da Espanha com a ajuda do Exército de Bolivar. O país recebeu o nome em homenagem ao libertador e adotou uma república presidencialista como forma de governo. No ano de 1826, Simón Bolivar, juntamente com diversos líderes, convocaram o Congresso do Panamá, reunindo representantes das novas nações sul-americanas. O objetivo era discutir a criação de uma Liga de Países para fortalecer a defesa mútua, promover o comércio e a cooperação regional. Apesar das boas intenções, as grandes divergências entre os líderes do Congresso do Panamá acabou por resultar em um grande fracasso na tentativa de união dessa região. Portanto, o Congresso não obteve resultados concretos e o ideal de unificação continental permaneceu um sonho adiado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto